Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Concha Acústica do Taco Aral, hoje sábado, dia 13 de janeiro, segundo sábado do mês, onde em todo o Brasil se comemora o Dia Nacional do FJU, do Força Jovem Universal. E aqui nós estamos, na cidade de Campinas, também cumprindo essa agenda do FJU e, como vocês podem ver, muitas apresentações. Muitas performances de músicas, como você pode ver, muitos jovens, em relação à família, em relação a tantas coisas que nós podemos ver e que tenho consciência e certeza que é o Força Jovem que tira os jovens das áreas nocivas, das áreas de perigo e traz para uma convivência de harmonia, uma convivência de família. Deus abençoe o FJU. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri